Rádio Cruz das Armas FM, 104,9. Ligue 3242-2131 e participe. Programa Lato Senso, o ouvinte em primeiro lugar. Programa Lato Senso, apresentação Edson Gomes. 20 horas, 2 minutos. Aqui na 104FM, você faz valer os seus direitos. Ligue 3242-2131, 104FM, seriedade e compromisso com a comunidade. Programa Lato Senso, apresentação Edson Gomes. Inicialmente, vamos trazer nosso boa noite aos moradores do Cristo Redentor, Angel. Especialmente, aos moradores do Conjunto Bela Vista, Jardim Itabaiana, Jardim Bom Samaritano, Vale das Palmeiras, 1 e 2. Trazer a todos nosso boa noite. Acesse www.radiocruzasarmasfm.com Programa Lato Senso, apresentação Edson Gomes. Dizer aos nossos ouvintes que nosso programa está disponível no Facebook, através da página de Edson Gomes, no Facebook, Edson Gomes. Está disponível também, em breve, no canal do YouTube do professor Edson Gomes. E os avisos já foram dados através do nosso Instagram e através do WhatsApp, dos nossos grupos no WhatsApp. Então, aqueles que quiserem acompanhar o programa ao vivo pela 104.9 Polícias Armas FM ou através do nosso Facebook, essa é a hora. Está começando mais um Lato Senso. 104 FM FM O programa Lato Senso dessa quarta-feira, 5 de junho de 2019, tem a grata satisfação de receber o doutor Ricardo Leandro, que é administrador hospitalar, presidente da Associação Pestalozzi de João Pessoa, da Paraíba, presidente do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência, o COSEA. Segurança Alimentar. Tem? Conselho de Segurança Alimentar. Conselho de Segurança Alimentar. Membro do Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência, ex-presidente do Conselho Municipal de Assistência Social de João Pessoa e do Conselho Municipal dos Direitos das Pessoas com Deficiência de João Pessoa. Nos doutor Ricardo Leandro, nosso boa noite, nossos agradecimentos pela sua participação e fique à vontade para dar o boa noite aos nossos ouvintes. Boa noite a todos os ouvintes. Gostaria de dar um agradecimento aqui a você, Edson. Vamos pelo chamamento daqui para participar desse programa muito importante e falar um pouco da Pestalozzi, das ações dela, do que a gente faz e também ouvir o que os ouvintes tinham a perguntar. Os serviços que nós temos, que oferecemos à sociedade e como podemos ajudar essa instituição. Pois é, nós que agradecemos a sua participação. Primeiramente, a gente quer saber, o ouvinte quer saber o que é a Pestalozzi, o seu papel social. Nós sabemos, eu sei que a Pestalozzi tem um papel social importantíssimo, mas os ouvintes gostariam de saber e ninguém melhor para falar da Pestalozzi do que o presidente da Pestalozzi. Edson, nós atendemos a 155 usuários na instituição entre síndrome de Down, síndrome de Western, autistas e parte com isso, temos uma equipe técnica, composta de psicólogos, fonoaudiólogos, fisioterapeutas, assistentes sociais, educadores e ortopedistas. Então, a gente faz todo um atendimento integrado a esses usuários. E também, paralelo a isso, a gente faz a participação também do controle social. Eu, como presidente do Conselho de Segurança Alimentar, de João Pessoa, temos um representante que é coordenador do CMDCA, do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente, que é o MAX, que é o primeiro secretário. E participamos de outros conselhos na efetivação da construção de uma política na defesa da pessoa com deficiência. Onde hoje, mais do que nunca, a gente precisa realmente unir forças para fazer um trabalho, uma construção bem mais concreta, que venha realmente atender esse público, que hoje a gente tem problemas com acessibilidade, temos problemas de atendimentos. Então, isso tudo faz com que essa política se fortaleça mais. Pois é. Você falou da síndrome de West, é isso? Isso. Eu sou profissional de enfermagem também, sou de nível médio, e eu lhe confesso da minha ignorância sobre a síndrome de West. E, para mim, o West era aqueles filmes que aconteciam, feito pelo cinema hollywoodiano, da década de 40, 50. O famoso de Jango, rachando aquele caixão, não sei se você lembra daquele filme. Aquilo é uma agonia na vida de qualquer cidadão que se dispõe a assistir. Mas era a nossa época de cinema e a gente terminava assistindo aquilo, aguardando até chegar o seu final, que era o desfecho, para ver o que ele ia tirar de dentro daquele caixão. Mas, assim, para quem está nos ouvindo, em curtas palavras, você sabe, dá uma definição do que seria mais precisamente essa síndrome de West. O processo é o seguinte, essa parte técnica mais complicada para mim teria que ser o psicólogo mesmo, que poderia fazer essa apresentação, certo? Não só com a síndrome de West, mas também com as outras síndromes. O autismo, por exemplo, que a gente hoje tem, a gente tem um problema grande também com essas síndromes, porque são síndromes novas que vêm surgindo, que vêm crescendo, aumentando esse número de deficientes com essa síndrome. E aí a gente começa a perceber que muitas vezes a criança entra com o autismo dentro da instituição e lá na frente a gente vai vendo outro diagnóstico. Muitas vezes hoje falta o limite nas crianças, entendeu? Então quando você chega numa escola que a criança diz, não, ela não fica quieta, ela não tem aquela... uma criança normal, como dita normal. Mas, na verdade, já rotula ele com o autismo, já rotula ele como ENES síndromes. Então essa parte de síndrome seria uma parte mais técnica. Eu pediria a você uma oportunidade para que a coordenadora da parte da reabilitação enfatizasse isso aí. Enfatizasse isso aqui com mais propriedade. Exatamente. Eu tomei a liberdade, viu, Ricardo, de fazer uma rápida leitura, porque quando eu vi o nome eu também achei assim... É por causa dos nossos ouvintes. Às vezes tem uma criança em casa que apresenta alguns estímulos e a gente termina sem saber até onde buscar um atendimento primeiro, até onde buscar aquela primeira orientação, né? Isso. E eu fiz uma leitura aqui e anotei aqui que a síndrome de West, ou espasmos infantis, é uma forma de epilepsia que se inicia na infância, é caracterizada pela tria de esparma infantil, ipsarritimia e retardo mental. Tem como causa mais comum a esclerose tuberosa e anoxial na natal. Claro que esses termos aqui são termos médicos específicos, mas assim, os nossos ouvintes, se o ouvinte que está aqui nos ouvindo tem uma criança que tem constantes esparmos, né? Faz aquelas paradas assim, para o olhar, faz aquela parada de tremor, né? Ele tem esse esparma infantil, ele tem problema de essa... a ritmia dele se descontrola, ele nota que a criança tem um ritmo cardíaco diferenciado, né? Nota que a criança, para a sua idade, ele não consegue atender às demandas, né? Criança, por exemplo, a criança com um ano, ele é capaz, por exemplo, de colocar uma bola de guto dentro da garrafa. Nós temos... Falar nisso, eu vou trazer aqui a nossa diretora geral do programa, o diretor geral do sistema 104.9 é Joani do Brito, Joani do Cavalcante, e o nosso DJ de som aqui, o nosso cara, a excelência aqui é o Alexandre Salles, que está controlando o som. E a nossa diretora geral do programa, que também é educadora, é pedagoga, Ana Lúcia Teixeira, é diretora geral do nosso programa. Ela quem indica, né? Olha, esse rapaz seria bom para vir aqui. Olha, a gente tem a Pestalosa, a gente mora no Cristo, viu? Tem a Pestalosa aqui no Cristo, você não leva o presidente da Pestalosa. Vamos levar. E aí a gente terminou fazendo o contrato com uma pessoa muito amiga sua também, do nosso convívio, que é a Adriana Herculano, para quem eu mando um caloroso abraço para ela aqui. E voltando à situação, a gente sabe, e aí eu estou falando disso, eu estou falando dela como educadora, como pedagoga, que uma criança de um ano, por exemplo, é capaz de botar uma bola de fone, uma bola de gude dentro de uma garrafa. Isso. Isso é uma atividade que uma criança de um ano é capaz de fazer. Porque às vezes os pais não dão muita importância, a criança fica botando os carocinhos de feijão, os carocinhos de milho dentro das coisas, e ele não dão muita importância a isso. E aí o cabelo deve bater palma, ficar feliz, porque ele está tendo desenvolvimento mental adequado naquela idade. Exato. É ter cuidado para ele não botar nos orifícios do corpo, como o ouvido, o nariz, a própria boca, para não se engasgar, né? Para não ter um engasgo ou uma obstrução dessas áreas. Então, se o pai percebe que essa criança não consegue ter esses movimentos concatenados nessa idade, se os pais percebem que essa criança tem esparmos constantes, é a oportunidade de procurar um serviço adequado para tentar um tratamento. Isso. E muito melhor ainda, que é mais perto de casa, né? Às vezes a gente freia as pessoas do próprio Cristo e ainda não conhece a pestalose. Por incrível que pareça, ela passa na principal e ainda não conhece a instituição. E nem sabe para que é que ela faz, o que é que ela faz, na verdade. Mas, se uma pessoa necessita desse atendimento, então, o que é que a gente orienta? Que ele vá na instituição, certo? que ele passe por lá, faça um cadastro lá, que é o cadastro de triagem, para guardar a triagem dele. Então, ele passa por todos os profissionais, no mesmo dia. Não tem essa de, eu vou marcar um psicólogo hoje, um fonoaudiólogo a outra semana, porque eu vejo que uma das coisas que a gente priorizou dentro da pestalose foi esse atendimento rápido. De quê? De triagem. A gente não está garantindo a vaga, porque nós temos uma lista de espera de 395 usuários. Imagino você. Essa lista de espera, Leandro, é para que essa lista de espera? Para ser atendido dentro da instituição. Ou seja, para que eles tenham o acompanhamento dele, antes. Entendeu? Que ele venha para o psicólogo, que ele tenha um atendimento com o fonoaudiólogo, que ele tenha um atendimento com o psicopedagogo, entendeu? Com a fisioterapia, se ele tiver necessidade. Então, todo esse trabalho é em conjunto, mas a gente tem hoje 155. Para eu atender mais 155, eu tenho que ter outra equipe do mesmo porto. Do mesmo porto. Para poder atender com os mesmos profissionais e com salas diferenciadas. Não é simplesmente colocar eles dentro de um grupo e atender eles. O que a gente poderia dizer aos nossos ouvintes? com que idade eu posso levar uma criança na pestelose? Olha, quando ele nasce, se ele já for com síndrome de Down, por exemplo, então ele já, de imediato, ele já vai para a instituição. Não tem o que discutir. Esse diagnóstico já é um diagnóstico médico fechado, o doutor já bota lá grau, 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 dois, três, Aí o grau ele só vai dizer com a continuidade de vida. Uma continuidade de vida. Entendeu? E aí a gente garante que com a estimulação ele melhora muito. Isso. Acho que você olha hoje e observa que o síndrome de Down já teve um avanço muito grande. Então eles já estão mostrando que são capazes de fazer algo. Assim como com a outra deficiência também, que bem treinado de pequeno, bem acompanhado, ele consegue uma boa evolução. Como a gente vê hoje, hoje a gente tem muito TDAH. Isso é uma preocupação minha. T? TDAH. Que é o que significa? É um transtorno de desenvolvimento. Como é? Um transtorno de desenvolvimento. Transtorno de desenvolvimento. Isso. Então o que acontece? A gente tem uma preocupação grande hoje que esse número vem aumentando. E hoje a FUNAD ainda faz um pouco desse atendimento, mas a gente tem que criar uma linha específica para isso. Entendeu? Que vai consumir a ajuda do psiquiatra junto com o psicólogo e o psicopedagogo para que a gente possa fazer um trabalho com esse TDAH, com esses usuários que têm esse TDAH. TDAH. O desenvolvimento é humano. Humano. Tá, eu vou aproveitar aqui a oportunidade e mandar aqui a Ana Lúcia dando aqui boa noite a todos que fazem o programa. Juvencio Lima também está dando boa noite a todos que fazem esse programa. E minha tela saiu do ar. Eu tenho que dizer aos nossos ouvintes que a minha tela saiu do ar. Hein? é a conexão aqui, a conexão aqui que não é muito legal. Mas vamos lá. Daqui a pouco a tela volta e a gente continua com os boa noite. Dizer aqui que o nosso colega, o nosso estimado, viu Alexandre? Bento Pinheiro está nos acompanhando aqui no programa. Ele que tem nos acompanhado sempre. O Bento Pinheiro foi, eu acho que você conhece o Bento Pinheiro, quem mora ali no Cristo, Mangabeira, sabe o trabalho que o Bento Pinheiro já fez aqui na região do Cristo. Ganha o trabalho. Ainda faz um líder comunitário, que nunca deixou de ser. Também, quem me trouxe para a rádio foi o Bento Pinheiro. Eu fui em um programa para uma entrevista, ele me chamou para uma entrevista na semana seguinte e eu fui ficando, fui ficando. A gente está completando aí dois anos de rádio e Bento Pinheiro é responsável por essa nossa passagem pela rádio. A minha passagem era só em sala de aula e em outros espaços. Então, a gente tem, eu achei outro nome aqui também, eu vou fazer esse comentário, que é a síndrome de Moebius. Isso, a gente tem, acho que uns dois ou três usuários com essa síndrome. Você tem paciente com síndrome de West. De West, é síndrome de Moebius. Não, você tem lá agora sendo atendido. Isso. nesse momento. Não, nesse momento não, os atendimentos lá são vírus. nesse momento que eu digo, nesse momento histórico não tem sendo atendido lá com síndrome de West. Isso. Eu estou vendo um nome assim, um nome que não é um nome corriqueiro e a gente pensa que isso é uma coisa muito rara que não tem ninguém. Essa síndrome de Moebius você também tem sendo atendido. Isso. E tem uma outra síndrome que eu vi aqui, síndrome de Asperger. Isso, de Asperger. De Asperger. Isso. Tem também sendo atendido. essas três síndromes. Então, vou lá. A síndrome de Moebius é um distúrbio neurológico extremado raro. Decorre do desenvolvimento anormal dos nervos crânianos. Pois é. E a síndrome de Asperger é uma perturbação do desenvolvimento caracterizada por dificuldade significativa a nível de relacionamento social, comunicação não verbal e a par de interesses e padrões de comportamento restrito e repetitivos. Isso. Isso é mais ou menos a pessoa é aquele, chama-se sociopata, mais ou menos. O cabra que não gosta de muita gente, não quer conversa com ninguém. Vai ao completo isolamento, é isso? É. Eu gostaria só de ratificar aqui o TDAH, que é um transtorno de déficit de atenção com imperatividade. Certo? Essa síndrome aí é uma síndrome que vem crescendo realmente. Nas escolas públicas a gente percebe isso já. Certo? E aí a gente também tem esse acompanhamento junto com as creches do município de João Pessoa aqui. Nós fazemos atendimentos. É uma avaliação, na verdade, da fonodologia. Então, entre 0 e 5 anos, a gente tenta fazer essa avaliação para que, quando chegue essa criança, não que tenha o TDAH, certo? Mas se ele tem alguma deficiência auditiva, na linguagem. Então, essa avaliação a fonodióloga faz nas creches no município de João Pessoa. A Pestalosa trabalha só com essas deficiências digamos assim, dentro desse conceito neurológico ou, por exemplo, alguém que tem 10 centímetros com a perna menor do que a outra ou tem uma perna que não tem movimento. Se ela precisar de uma fisioterapia, a gente faz esse atendimento. Isso, faz esse atendimento também. Isso, também. A gente atende, professor Edson, toda a comunidade. O cargo-chefe da instituição é a deficiência, mas nós atendemos também a comunidade no serviço de ortopedia, no serviço de fisioterapia, às vezes um sequelado. Ele sofreu um acidente ali na principal, então, precisa do atendimento da fisioterapia, daquele acompanhamento. A gente cobre esse acompanhamento também, faz, porque é uma forma de você integrar a comunidade junto com a instituição. Certo. Continuando aqui a nossa boa noite, Bento Pinheiro diz parabéns, aí está um grande gestor de uma instituição muito importante que é a Pestalozzi. Bento Pinheiro diz, está aí duas grandes personalidades que merecem uma vaga na Câmara Municipal de uma pessoa. Está vendo? Agora tem problema, ele vai votar e nós dois. como? É. Mas ele disse que vai dividir a cidade no meio, uma metade volta para a outra, metade volta para cá. Edileuza Soares diz assim, boa noite, amigos. A Luzca Queiroz, profissional de enfermagem que trabalha na Câmara da Vaga, dá uma boa noite a todos e os demais continuam aqui nos acompanhando através das redes sociais. vamos aqui a mais uma você já falou mas eu confesso que eu peço desculpa porque eu não gravei o número quantas crianças e aí eu vou dizer quando você atende uma criança você atende a criança e a família no geral, né? Quantas crianças e famílias em atendimento atualmente? Você tem uma ideia mais ou menos de quantos são? Olha, nós atendemos a 155 famílias 155 usuários certo? Entre crianças de zero que a gente não tem hoje mas digamos que eu tenho digamos não a gente deve ter uma criança lá de alguns meses certo? Então 65 são crianças 65 crianças nós temos com autismo com deficiência mental com a síndrome de Down e fora isso a pestalose a gente ainda trabalha com as famílias a profissionalização então nós temos na pestalose à noite não nesse momento nesse mês que a gente tem uma parada no segundo semestre está voltando o curso de atendimento de farmácia de atendimento de farmácia de cuidador e de recepcionista e para chegar a esse curso tem um jovem tem 3, 4 jovens na comunidade que estão escutando esse programa agora e eles desejam fazer um desses cursos como é que ele chega a ser regresso nesse curso nós divulgamos nas redes sociais esses cursos certo pronto já está aberta as inscrições para o curso de recepcionista isso certo então a instituição é aberta lá o dia todo de 7 da manhã até as 5 da tarde e a gente consegue fazer essa inscrição aí a gente vê geralmente uma doação de uma resma de papel físico o valor da inscrição não é o valor não mas vamos tratar como sendo o valor o valor da inscrição seria uma uma resma de papel físico uma pequena doação exatamente uma pequena doação e ele teria mensalidade não? nenhuma porque são cursos livres de 80 horas de 80 horas isso então mais um curso bem colocado mesmo bem puxado que é socorro que é quem administra esse curso e faz a gente hoje eu acho que já deve ter colocado esse ano uma faixa de de quando a gente começou para cá umas 100 pessoas já profissionalizadas com a gente pois é maravilha a gente está vendo aí que aqui a Pestalosa ela tem uma carta de serviço importante para a comunidade de um modo geral especificamente para a comunidade do Cristo que é onde ela está localizada mas você tem uma ideia de quantos bairros você consegue atender a partir do Cristo porque só tem uma sede da Pestalosa só em João Pessoa só e a gente temos um em Pumbal que abrimos agora certo recentemente desde o ano passado seria uma espécie de filial em Pumbal é não as Pestalosa elas são independentes então cada município ela tem que ter o seu ela tem o seu certo então lá em Pumbal a gente tem essa Pestalosa lá fundada e já registrada e que a gente também é tem uma participação mas ainda como ela está nascendo agora tem que nascer com uma coisa mais estruturada né isso para um atendimento perfeito para que possa primeiro capacitar quando a gente também faz esse trabalho é de capacitação nós trouxemos como a gente faz parte do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente trouxemos Maduca Lopes certo que é uma ex-conselheira tutelar pedagoga de Minas Gerais de Pousa Azul e a gente trouxe para capacitar professores assistentes sociais conselheiros tutelares toda assistente sociais toda rede que não deixa de fazer defesa da criança adolescente por falar em defesa de criança adolescente você falou de conselho tutelar a criança vítima de violência até em grande parte dos casos fica de certa forma traumatizada isso a Pestalola já chegou fazer um atendimento nessa linha de descobrir que havia uma criança portadora essa semana eu vi em um jornal acho que em uma rede social eu vi uma criança que tinha um déficit mental e eu não sei se a palavra correta seria chamada déficit mental me parece que a gente para a conta bancária dessa mas tem um problema mental e um distúrbio mental e ela foi terminou sendo morta morreu e depois os médicos descobriram através de um exame de corpo de delito um exame cadaver que a criança tinha sido serviciada e os pais ainda estão presos você já chegou a chegar a identificar algum tipo de criança que foi vítima de violência doméstica seja violência sexual ou outro tipo de violência com os nossos usuários da instituição hoje que a gente atende não mas a gente tem uma grande preocupação em cima disso porque as pessoas com deficiência elas são mais vulneráveis a todo tipo de digamos de transtorno por exemplo o abuso sexual com crianças com deficiência é mais fácil isso porque muitas vezes a família nem acredita não é verdade porque porque é um deficiente então ela não vai contando mas aí quando a gente vai estudando a gente vai vendo que pode realmente ter acontecido isso de verdade certo então hoje é uma preocupação grande que a gente tem com isso porque está crescendo esse número a gente não sabe só quem sabe realmente os índices de crianças e adolescentes abusadas sexualmente são aqueles que estão fazendo a política da criança e do adolescente isso entendeu então os dados são crescentes entendeu é é uma coisa que a sociedade ainda não consegue enxergar certo mas que é com os esclarecimentos mesmo o trabalho nas escolas mesmo o trabalho nas instituições a gente ainda não consegue é popularizar e garantir essa segurança para essas crianças nós temos dois princípios que noteia esse combate a essa violência contra a criança e um princípio de resguardar a integridade da criança que a partir desse princípio nós não divulgamos grande parte dos casos isso na sua ideia isso gera um problema de você ter você não ter uma política mais efetiva digamos assim de combate porque termina muitas vezes o agressor ele passa despercebido da mídia passa despercebido dos jornais e etc porque em razão do princípio da proteção da criança e do adolescente nós não podemos divulgar esse agressor ele sendo protegido em razão do princípio da proteção à vítima exatamente como que a gente poderia imaginar de quebrar esse princípio seria olha eu acho complicado do ponto de vista da quebra desse princípio eu vejo o seguinte sabe nesse momento pode estar acontecendo algo na sua vizinhança e a gente não sabe isso porque isso é uma coisa abstrata isso entendeu então não está no olho nu aqui para a gente ver não é isso mas eu acho que o esclarecimento com os pais na conversa uma roda de diálogo com eles tudo pode funcionar desde que realmente às vezes você vê alguns religiosos envolvidos com isso quer dizer são pessoas que estão mais geralmente acontece isso com quem eles confiam é isso é a relação é por isso que o crime inclusive tem uma uma tem uma pena tem uma agravante né isso tem uma agravante que é o grau de parentesco relacionado com a confiança exatamente não precisa ser só o grau de parentesco tem que ser relacionado a confiança quanto mais confiança o indivíduo tiver mais é há um agravante nisso e outra coisa é quando a gente enquanto pestalosa a gente tem que se preocupar com tudo não só com a pessoa com deficiência mas também porque a criança é com deficiência então imagine uma criança dessa sendo explorada sexualmente uma criança dessa sendo utilizada até muitas vezes como é troca de moeda entendeu então a gente tem uma grande preocupação em cima dessas políticas públicas de pessoas com deficiência mandar um abraço aqui para o meu amigo Carlos Faria que está nos acompanhando lá do conjunto Bela Vista Socorro Santos no Cristo que está nos acompanhando o Hélito Souza que está nos acompanhando Socorro Santos fazendo boa noite Bento Pinheiro fazendo liga e participe três dois quatro dois vinte e um trinta e um você está se ouvindo e assistindo através das redes sociais o programa A Rádio Cruz das Armas FM cento e quatro vírgula nove está apresentando está apresentando programa Lato Senso Programa Lato Senso apresentação Edson Gomes Aqui na cento e quatro FM você faz valer os seus direitos Ligue três dois quatro dois vinte e um trinta e um cento e quatro FM seriedade e compromisso com a comunidade São vinte horas e trinta e dois minutos estamos de volta aqui e hoje recebendo o doutor Ricardo Leandro que é administrador hospitalar e presidente da associação Pestalozzi de João Pessoa e Bento fez um comentário aqui na nossa rede social que eu achei interessante e vou inclusive refazê-lo aqui de uma outra forma mas refazer Bento Leandro diz assim a Pestalozzi recebe verbas do governo federal do estado e do município o comentário de Bento a minha pergunta digamos assim a minha pergunta é diante dessa carta de serviço que a Pestalozzi presta eu abri a página eu tive o cuidado de ver a página da Pestalozzi no blog é uma página da Pestalozzi onde nós temos inclusive atendimento fecha das mães encontro paraibano teve encontro paraibano Pestalozzi enfim tudo isso a gente sabe que demanda recurso e muito recurso por outro lado você tem também uma grande quantidade de profissionais para dar conta desse número que você já me citou aqui tanto de pacientes como dos familiares porque muitas vezes a gente pensa que está atendendo só o paciente mas está atendendo uma família inteira porque muitas vezes a mãe leva o paciente para o atendimento mas leva uma criança pequena de lado leva a criança uma outra criança que ela tem de lado ou a maiorzinha ou a menorzinha leva de lado e termina isso tem consumo de água consumo de serviço porque alguém limpa tem consumo dos banheiros porque alguém usa esse banheiro tem o ar condicionado que tem que deixar ligado na sala de espera do atendimento etc tem uma série de coisas que muitas vezes as pessoas não enxergam que o administrador termina tendo que administrar tudo isso então a minha pergunta é como que a associação sobrevive e de onde vem os recursos para a sobrevivência da associação Pestalosa Pessoense eu vou pedir a Deus viu bem para que o Estado desembolse realmente um dia uma certa contribuição generosa para a Pestalosa nós vivemos realmente um recurso que temos é do SUS um repasse que é feito da Prefeitura Municipal de João Pessoa mas que sai do orçamento do Governo Federal apenas a Prefeitura repassa e doações de alguns doadores que nós temos dentro da Pestalosa que são do telemarketing do setor do telemarketing onde é feita as ligações e são colocados cinco reais dez reais no máximo aí a gente encontra um doador que dê cinquenta reais certo mas fora isso não existe então para a gente fazer essa política por isso que nós promovemos esses encontros promovemos essas capacitações e pedimos apoio para o poder público que da maioria das vezes são negados certo é mais fácil o estado bancar uma é um evento um mega evento do que uma capacitação por exemplo São João não é mais fácil bancar o São João o São João pronto certo bem mais fácil pagar eles do que fazer um apoio desse um atendimento desse eu digo a você que a Paraíba é o estado que menos tem uma receita social justa com as instituições sinantrópicas vou dizer a você o porquê se nós chegarmos em São Paulo existe reduções de impostos certo para quem ajuda as instituições as grandes empresas que estão instaladas aqui em João Pessoa hoje se você me perguntar agora aqui eu não sei não vou recordar o nome delas nem quero citá-las mas elas tem incentivo fiscal porque a matriz dela está lá em São Paulo certo então qual é a responsabilidade social do estado qual é a responsabilidade social a receita do município você tem alguma empresa que contribui com a Pachalosa empresa não nenhuma nenhuma empresa as doações são especificamente você só tem de doação você só tem de recurso a participação a co-participação no SUS através da prefeitura de João Pessoa que termina pagando o serviço serviço prechado e as doações que entram da sociedade civil da sociedade civil dos generosos da sociedade civil primeiro nós não temos cultura de fazer doações o norte-americano estadunidense ele tem uma cultura muito grande então ele para digamos assim para se redimir de certo de certo os pecados reduzir seus impostos ele termina fazendo ali doações generosas a exemplo disso nós temos dois grandes doadores da filantropia norte-americana o Bill Gates e o morto já morto o Steve Jobs também era um grande filantropor e a gente precisa realmente se alguns parlamentares eles pensassem nisso nesse lado que a sociedade civil ele leva uma gama de serviços eu tenho uma pestalosa nós temos outras instituições que fazem o mesmo trabalho que a gente faz a exemplo da Helena Holanda a exemplo da APAI a Helena Holanda tem um trabalho muito bonito exatamente nós temos um monte de associações de autismo também dentro de uma pessoa então todas elas se você chegar você vai debater com a mesma situação não existe doações não existe uma política fiscal no estado que venha beneficiar mas o que a gente vê é com o senso comum assim olhando para a fala de para a fala do Bento Meira a gente vê que o senso comum que a maioria das pessoas pensa que tem um carreamento de recursos tem gente que pensa que a pestalosa é da prefeitura ou do governo do estado entendeu ou que também existe aquela os usuários da gente eles não pagam um real certo por que porque eles já tem o SUS que faz o pagamento desse serviço desses atendimentos deles certo mas tem gente que ainda acha que a gente fica com o benefício da criança entendeu então lá não é uma casa de acolhimento entendeu é uma casa de benefício da criança quando você se identifica que uma criança é portadora de uma doença que não tem ela fica incapacitada para o trabalho vocês conseguem também caminhar para adquirir o BPC o setor social encaminha o INSS inclusive amanhã vai ter uma palestra aberta à comunidade do doutor Frederico certo que é do escritório de Marcos Inácio lá de Mangabeira então ele vai estar amanhã às nove horas de amanhã fazendo um esclarecimento dessa da história do BPC e a curatela então amanhã às nove horas de amanhã para os pais para os usuários para toda a comunidade que queira participar quem quiser doar água pode doar pois é acho que a gente esclarece a Bento de onde vem os recursos da os recursos que vem da Pestalose bom eu estou digamos assim eu estou eu fiquei tocado como se diz tocado com a Pestalose e eu quero fazer uma doação para a Pestalose eu me refiro aos meus ouvintes que estão aqui nos acompanhando Alexandre olhou para mim eu acho que ele vai querer também fazer uma doação para a Pestalose há de futuro não agora mas no futuro próximo quem sabe ele também vai se sentir tocado e vai querer fazer como que eu devo proceder para fazer essa doação para a Pestalose sim e que tipo de doação eu posso fazer eu posso chegar lá com 20 pacotes de papel higiênico 10 pacotes de fraldas uma caixa de leite de lata de leite como é que eu como é que eu devo proceder para fazer essa minha doação olha a Pestalose recebe todo tipo de doações seja de alimentos seja de vestes seja de recursos financeiros se você tem alguma coisa para doar algum bens para doar algum material a gente também vai buscar para que seja em benefício da gente lá certo se você quer doar recurso financeiro então a gente tem uma conta no Banco do Brasil onde a agência é o 3277 dígito 8 com a conta 20 0 é 120 723 dígito 7 certo é o Banco do Brasil então tem uma conta no Banco do Brasil isso onde quem quiser fazer doação em dinheiro fazer uma transferência de 10 reais 15 25 até se Bente quiser doar 500 mil a gente está aberto para receber então através da conta Banco do Brasil isso diga o número da conta agência 3277 dígito 8 a conta é a 120 723 dígito 7 quem quiser fazer uma doação estiver interessado em doar é uma oportunidade de se fazer através do Banco isso mas aquele que tem que comprou 10 pacotes de fraude ou que ganhou num sorteio 10 pacotes de fraude que ganhou uma caixa de leite que ganhou uma caixa de papel higiênico 30 rolos de papel higiênico ele acha que não vai usar isso ele pode diretamente se dirigir a sede da Postalose na Ranieri Masilo no bairro do Cristo 1732 certo e aí a recepcionista lá Simone vai estar lá aguardando esse e que horas ele pode fazer isso de 7 da manhã às 7 da noite de 7 da manhã às 7 da noite então está aqui o nosso ouvinte que queira compartilhar que queira contribuir com a Postalose que tem um trabalho importantíssimo na sociedade paraibana mais principal social grande está aqui a oportunidade de poder contribuir e Euclides Neto muito obrigado Euclides Neto pela sua colaboração Banco do Brasil agência 3277 disto 8 conta 120 723 disto 7 quem é servidor público que utiliza o Bradesco vai precisar do nome da associação nome da associação e o CNPJ tá se você puder consertar o seu comentário e acrescentar isso aí porque às vezes a gente que usa Bradesco depois que houve a mudança nós somos agora não é só o Bradesco não qualquer conta pra outro banco que não seja o seu você é obrigado a colocar o CPF o nome ou de quem ou o CPF o nome da pessoa física ou da pessoa jurídica e o nome do cadastro isso e se você precisa você que tem interesse de fazer os cursos de recepcionista atendente de farmácia ou cuidador de idoso certo de cuidador você pode entrar em contato através do telefone 9886 aliás 8867 4469 então o curso de cuidador atendente de farmácia isso cuidador de idoso certo atendente de farmácia isso e recepcionista e recepcionista certo no horário de sete às dezenove horas de sete às dezessete horas de sete às dezessete horas exatamente e aí liga para 98867 4469 isso e depois faz uma pequena doação isso e Gonçalves de Mangabeira que ele conhece Gonçalves de Mangabeira da rádio alternativa Mangabeira através da web que é a rádio dele ele diz assim bom dia Edson boa noite Edson conheço o Ricardo e tem sofrido muito para tocar essa entidade mas adianta ele faz o comentário o Ricardo é o meu líder tem feito grande trabalho na área social Francisco Rodrigues nosso boa noite o Gonçalo da Pestalozzi deveria fazer um convênio com a Energiza ou com a Cajepa para as pessoas que as pessoas pudessem voluntariamente autorizar o desconto você acha que isso é possível antes de você responder eu gostaria de receber o ouvinte olá boa noite boa noite com quem que eu falo amigo Edson boa noite meu presidente Ricardo Leandro ah Gonçalo boa noite seja bem vindo ao programa viu é uma pena porque eu não estou eu estou sem retorno e aqui a gente não escuta 104.9 de Cruz Azar não é é digo uma pena porque lamentavelmente ela aqui não funciona igual a daí melhorou mas depois está um pouquinho eu queria só primeiro parabenizar o meu amigo Edson pelo programa né o programa que tem uma audiência tremenda que eu estava agora na escuta de vento pelo facebook né e deixei alguns alguns registros aí para me abrir até porque eu conheço o Ricardo há muito tempo Ricardo Leandro é um exemplo de pessoa honesta porque desse aí eu tiro o chapéu do Edson é um amigo que mesmo que a gente não esteja caminhando politicamente no mesmo caminho a gente respeita muito e é um cara que sempre eu volto a dizer tiro o chapéu para ele porque é um cara muito honesto e tem que gostar Edson para poder fazer um trabalho que ele faz na Pestalozzi ele tem que gostar porque eu acompanho o Ricardo que já faz tempo desde a CEPAC conheço um pouquinho da Pestalozzi quando ele começou hoje está uma outra situação e aí eu quero me abrir para dizer parabéns esse cara trabalhador esse cara que é visionário e com certeza se ele tem as coisas hoje se ele está nos conselhos porque ele luta porque ele gosta então parabéns cara parabéns você é o cara então um abraço Edson da Pestalozzi da 104.9 muito obrigado meu amigo meu amigo Gonçalves você tem minha admiração sempre que posso pela manhã eu dou uma passadinha lá uma olhadinha no programa que você tem pela manhã através do seu canal do Facebook e através das redes mundial de computador bem que está dizendo que tem gente ligando de não estar conseguindo o telefone está dando como desligado e Gonçalves estava na linha talvez seja essa a razão da pessoa que ligou e não conseguiu Penha Silva lá no conjunto Bela Vista e José Ano Faustino também está nos acompanhando Gonçalves de Mangabeira está nos acompanhando é Kelso é Lacerda está nos acompanhando e a gente agradece a gente agradece a todos Murilo Lima boa noite Edson hoje estou conseguindo acompanhar o programa sucesso João Pessoa noticia ponto com do nosso Marival Ascioli a Ana Lúcia colocou aqui o telefone 3242 2132 é o telefone aqui do nosso estudo 2131 saiu aqui um entrou um dois no ganum são 20 horas e 49 minutos já estamos caminhando para o fim do nosso nosso programa mas eu traria aqui como que se constitui lá o corpo de funcionários médicos enfermeiros o que é que tem lá que profissional você tem lá a disposição da comunidade que procura a pastalose isso como eu disse no início nós temos psicólogos fonaudiólogos fisioterapeuta terapeuta ocupacional pedagogos psicopedagogos educador físico então ortopedista clínico geral e tantos outros que a gente vai necessitando dessa demanda para poder fazer o atendimento então a gente também tem uma parte cultural que hoje a gente está formando e a gente nós temos um diretor de cultura que hoje a gente está fazendo uma parceria junto com o centro cultural do Mangabeira através deles lá onde a gente leva as crianças os meninos para lá hoje mesmo houve um evento com eles lá então assim há um intercâmbio também fora entendeu Edson mas o corpo geralmente é feito desses profissionais esse seu corpo de profissionais que trabalham que trabalham com você na pastalose são todos empregados todos funcionários todos funcionários você não tem voluntários não porque eu entendo que os voluntários a gente não pode não trabalha com voluntariado trabalhamos mas dentro da eu sou um voluntário Max é o voluntário que é diretor da instituição então Vitor também é secretário da instituição segundo secretário então é voluntário é a parte administrativa a gente para ter um voluntariado dentro de um corpo técnico para atender como a gente atende para fazer um trabalho como a gente faz mas é muito complexo entendeu porque a partir do momento que a gente tem aquele paciente que está ali naquele horário que tem aquela vai ter aquele atendimento ali ele tem que estar ali o profissional então o voluntariado a gente sabe todo mundo precisa trabalhar não é isso Edson então o voluntariado hoje é mais para um evento que a gente faça para uma ação que a gente promova para uma capacitação que a gente tenha entendeu então ele funciona mais ou menos nesse sentido esse voluntariado então a gente temos esses apoios temos essa é um leque de voluntários para poder somar para a gente tem vaga para voluntário lá tem com certeza com certeza se a pessoa disser assim olha eu quero ser voluntário da instituição só tem um detalhe o voluntário lá ele também tem regra entendeu não é aquela história que eu vou hoje amanhã eu vou adoecer já não posso mais tá entendendo então se você quer ser voluntário realmente então a gente tem um horário tem um dia exatamente você vai querer que horas qual dia e que naquele dia ele esteja lá realmente cumprindo a sua vaga de voluntariado né porque a gente às vezes diz assim não eu vou ser voluntário aí eu vou uma semana um dia uma tarde dentro do mês eu digo não toda segunda-feira à tarde eu estou na instituição você vai à primeira vai à segunda na terceira você já começa a dizer rapaz não vai dar para ir não porque apareceu um problema na quarta rapaz eu não vou ter condições de ir não porque eu estou doente então se eu acabei de adoecer ou se atrapalhar na vida é melhor são 20 horas e 52 minutos é o Bento Pinheiro de Araújo estou aqui curtindo o programa Lato Senso com você Murilo Lima eu quem Murilo ia saber a notícia dele pronto tá aí pois é Murilo o Bento ele teve ele saiu da bancada do programa foi ele foi voluntário para ir embora e a gente continuou aqui o programa no momento posterior acredito que ele vai voltar não sei quando mas estamos aí são 20 horas e 53 minutos estamos caminhando mais uma vez informando que estamos caminhando para o final do nosso programa queria mandar hoje um abraço especial para a doutora Lenilma Bento presidente da ABEN se você conhece a Associação Brasileira de Enfermagem da Paraíba isso tem um trabalho fantástico e hoje a gente participou de uma conferência livre da enfermagem que foi uma conferência paralela a conferência estadual de saúde no espaço cultural nós fizemos uma participação lá com ela e outros profissionais doutora Fabiola que trabalha no PSF que também esteve presente lá a Ana Lúcia também esteve presente lá na conferência então assim nós tivemos todo um trabalho é pois lá é Maria do Socorro entrou está dando aqui boa noite boa noite Maria do Socorro são 20 horas e 54 minutos o programa Lato Senso começa a se despedir dos seus telespectadores através das redes mundiais de computadores e através dos seus ouvintes através da frequência 104.9 Leandro Leandro